Infelizmente, notícia triste, um motociclista morreu essa manhã em um acidente na rodovia Carlos João Strass, zona norte de Londrina. Só que aí que vem o detalhe, o acidente acontece e acidentes podem acontecer, mas mais uma vez temos um caso do motorista que provoca o acidente, tira a vida de um trabalhador e foge do local. A polícia é na cola, reportagem. O vídeo feito por celular tenta registrar a placa do carro que se envolveu em um acidente fatal instantes antes. Observe que parte do para-choque dianteiro está danificada. O pedaço que falta ficou aqui. Preso a moto caída na rodovia Carlos João Strass, na zona norte de Londrina. As marcas da batida fatal ficaram pela pista. A moto teve parte da carenagem destruída e o guidão chegou a entortar. O rapaz que estava sozinho na moto nem teve chance de ser socorrido. As marcas no asfalto ajudaram a perícia a fazer as medições necessárias para entender a gravidade do acidente. O motorista do Celta estava no mesmo sentido do motociclista aqui na rodovia Carlos João Strass. Eles seguiam no sentido centro, zona norte, quando o acidente aconteceu. E o impacto foi tão violento que a moto foi arrastada por 106 metros. Um Celta acabou colidindo na traseira dessa moto e arrastando a moto por mais ou menos em média de 100 a 100 e poucos metros. O pedaço de para-choque que ficou para trás e o vídeo gravado por testemunhas devem ajudar a polícia a chegar ao motorista envolvido na batida. O veículo aí, pela placa que a gente conseguiu puxar, é um veículo do estado de São Paulo, mais precisamente da cidade de Campinas. Aparentemente é um veículo baixado do Detran, ou seja, comprado em leilão. Deve ter causado um grande dano nesse veículo. Então alguém que tenha conhecimento desse veículo, sabe onde ele está estacionado ou onde ele está abandonado, diz que aí a denúncia é 181-190, que a polícia militar aí vai até o local para fazer o recolhimento desse veículo. A moto não estava com documentação regularizada e foi apreendida pela polícia militar. O corpo do motociclista foi levado para o IML. 18h24, o Pedro Marconi está chegando e trazendo mais informações sobre esse caso. Nós temos o vídeo de um carro, que é o carro suspeito de ter provocado o acidente. Nós estamos tendo cuidado, eu vou deixar claro para você, de deixar a placa borrada, porque não temos a certeza ainda de ser esse carro, é uma suspeita, certo? Mas aparece a frente do carro ali amassada e parece ser o carro que provocou o acidente. A polícia está investigando e está na cola do motorista para tentar encontrar mais informações. Pedro, ao vivo? Está sim, Buganza. A polícia civil de Londrina, por meio da delegacia de trânsito, já está a par da situação, do que aconteceu hoje na rodovia Carlos João Estras e começou a investigar esse caso. Então, a polícia está atrás do motorista ou da motorista que se envolveu nesse acidente, até mesmo para saber o porquê essa pessoa fugiu do local e não prestou socorro ao motociclista, que infelizmente perdeu a vida. A expectativa é que até o final dessa semana temos novidades em relação a esse caso, e reforçando que quem tem informações pode denunciar por meio do 181 para a polícia civil ou do 190 para a polícia militar, sem a necessidade da pessoa se identificar, Buganza. Está certo, a polícia está na cola, vai seguir investigando o caso. E fica o detalhe, o mais importante de tudo nessa história. Quantos segundos ou minutos podem fazer diferença para salvar uma vida? Não é? Você provoca um acidente, você para o carro, você chama o socorro na hora, ou você foge do local e outra pessoa que está passando por ali tem que ver que o acidente aconteceu e tem que chamar o socorro. Quanto isso não pode fazer diferença? Isso que é primordial nesse momento. Então, eu sou da seguinte opinião, nós temos que pesar a lei para quem faz isso, se a gente quiser realmente mudar essa realidade. Fica aprovado, fugiu do local, não prestou socorro, tem que pesar a lei. Tem que ser mais rígida, tem que ser mais forte, senão a gente não vai mudar isso nunca, senão eu vou ficar todo dia trazendo aqui acidente que motoristas fogem do local.